Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? Mais um dia O nosso tema de hoje é Pensamentos, sentimentos e atitudes da pessoa que você gosta Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir quais são os pensamentos, quais são os sentimentos E a atitude dessa pessoa em relação a você, tá bom? Quero agradecer de verdade a todos vocês por mais um dia Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santo Antônio Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, São Sebastião Lembrando que a opção 1 e 2 São para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Opção 4 São para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom pessoal? Simples assim Mentaliza a opção que você quer A opção que você mais tiver afinidade, tá bom? Deixe o seu nome Para a corrente de oração, para o sexto de oração O seu nome, o nome das pessoas que você gosta E os seus propósitos, né? O que você deseja Vamos fazer afirmações positivas Para que assim possa acontecer, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui quais são os pensamentos Os sentimentos e a atitude da pessoa que você gosta Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário Tá bom pessoal? Você está no canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês por mais um dia Vamos ver aqui quais são os pensamentos Os sentimentos e a atitude da pessoa Traz energia dessa pessoa para cá, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma consulta particular Viva a Nossa Senhora de Fátima Quem ama a Nossa Senhora Coloque aí nos comentários Vamos ver quais são os pensamentos Os sentimentos e a atitude da pessoa Estou rouquinho pessoal Quais são os pensamentos Os sentimentos E a atitude Então vamos lá Para você que escolheu aqui a opção número 1 Nossa Senhora de Fátima Quais são os pensamentos dessa pessoa Em relação a você O pensamento dessa pessoa, gente É um pensamento De celebrar É um pensamento de um recomeço Essa pessoa aqui vibra um recomeço com você Vibra uma reconciliação Porque é uma pessoa que sente amor por você É uma pessoa que ela está curando o coração dela De situações ruins que aconteceram entre vocês, tá? Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa gosta de você E tem um sentimento verdadeiro Por mais que essa pessoa possa estar Numa outra situação Ela não está feliz Por quê? Essa pessoa pensa demais em você Tem amor por você E essa pessoa Se ela puder escolher Ela vai escolher você Por quê? Porque ela quer uma reconciliação Ela vibra amor por você Se essa pessoa estiver com alguém Ela não sente amor pela pessoa que está Sente sim amor por você É uma pessoa que eu posso falar Que essa pessoa hoje, hoje Ela acredita muito que você sinta a mesma coisa Que ela sente Ela não vai desistir de você É uma pessoa que ela olha muito para o passado Lembrando de você E isso faz com que essa pessoa deseja Sim, estar com você novamente Porque a pessoa sabe Que você que há o caminho para ela Eu vejo uma movimentação favorável, tá? Essa pessoa deseja sim Voltar para a sua vida É o objetivo dela E vejo que é o objetivo É onde ela acredita que vai ter sucesso Acredita que ainda pode te conquistar novamente Eu vejo vitórias em relação a isso E notícia favorável Essa pessoa, no pensamento dela, gente Ela acredita muito que se ela Realmente utilizar a força dela Utilizar a vontade dela Ela vai conseguir ter êxito e voltar para a sua vida Porque ela acredita que vocês ainda estão no caminho do outro Até porque aqui existe amor Existe uma energia de Existe uma energia de reparação Existe uma energia aqui de Reconstrução da vida Dessa pessoa em relação a você Então ela pensa muito nisso Ela pensa que um dia ainda vai ter a oportunidade De reconstruir a história de vocês Para que vocês possam sim ficar junto novamente, tá? Hoje essa pessoa vibra isso E vibra com muita força Ela acredita realmente Que ela vai ter êxito ainda Em voltar para a sua vida Ela acredita que você também deseja isso Assim como ela também quer Quais são os sentimentos dessa pessoa Por você no dia de hoje? Essa pessoa, gente O sentimento dela É um sentimento de paixão De amor De felicidade É um sentimento de confiança É um sentimento Sólido É um sentimento De vontade de conversar com você Para poder acertar as coisas A conexão de pensamentos entre vocês É muito forte Essa pessoa tem muita paixão por você Tem muito desejo também E vejo aqui que é uma pessoa hoje Que ela vibra muito a honestidade Vibra muito desejo Vibra muito o amor Muita vontade de estar com você O sentimento dela É um sentimento real De prazer, de desejo De tesão De paixão Essa pessoa hoje realmente vibra Muita energia De ter você na vida dela Tem muito sentimento Tem muita verdade Tem muito desejo É como se essa pessoa Tivesse realmente Um real arrependimento Por estar longe de você E hoje Hoje ela vibra Essa energia De querer reparar isso De querer realmente Estar com você O mais rápido possível Por quê? Ela entende que você É uma pessoa Que faz falta na vida dela Por isso que eu vejo ela Qual a necessidade De suprir isso Entendeu? De voltar pra sua vida Ela não tem tempo a perder E hoje Hoje Se ela pudesse escolher agora Se dependesse só dela Ela já estaria Ao seu lado Porque ela entende Que você É o futuro dela Você é A metade dela A ligação de vocês É muito forte Tá, gente? Não é uma coisa Pouca, não Como ela vai agir? Bom, gente Ela vai destravar Essa situação O que tá parado Não vai permanecer parada Eu vejo ela Buscando um equilíbrio Pra poder botar O que ela deseja Em prática Por quê? Essa finalização Esse afastamento Realmente Essa pessoa Não quer que fique assim Por quê? Como eu falei pra vocês Existe muito amor Existe muita vontade De estar junto Tá? E essa pessoa Entende que Essa separação Esse afastamento É uma coisa Que não tá fazendo bem Nem pra você Nem pra ela Vejo aqui Ela comemorando Muito Com você Uma vitória O que é uma vitória? Ela acabando Com esse afastamento Vocês realmente Tendo uma Reconciliação Tá? Eu vejo aqui Comemorações Eu vejo aqui Essa pessoa Celebrando muito O amor de vocês Tá? Se for um triângulo Amoroso Pra algumas pessoas Essa pessoa Larga outra pessoa Pra ficar com você Por quê? Hoje essa pessoa Vibra amor por você E você Que cultiva Um lugar No coração Dessa pessoa Você que Você tem Um lugar certo No coração Dessa pessoa Tá? Independente da sua história Essa pessoa Sabe que te ama Por isso que essa pessoa Realmente Acordou pra vida E os pensamentos Os sentimentos dela Estão realmente Em você Tá? E não é pouco Sentimento Essa pessoa Tem ciúmes Tem amor Tem desejo E tem total Convicção Tá? Que você Faz parte Da vida dela E ela não vai Medir esforços Para Estar ao seu lado Novamente Tá bom? Essa pessoa Vibra Vibra hoje Um relacionamento Com você É um relacionamento Sério Tá pessoal? Essa pessoa Vai tentar Sim voltar Para os seus caminhos E vejo aqui Que não demora Ok? Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área amorosa Jogamos Buzo Estarô E também Baralho Cigano Você está No canal Enigma do Oriente Deixe nos comentários Tá? O seu nome O nome da pessoa Que você gosta O propósito De vida Que você quer Coloque nos comentários Acredita na Nossa Senhora de Fátima Que a Nossa Senhora de Fátima É maravilhosa Sei que sim Ela vai te ajudar Se assim Você tiver fé Logicamente Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalho Esse é o Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção Número 2 A opção Santo Antônio Poderoso Santo Antônio Quais são os pensamentos Os sentimentos E atitudes Da pessoa Em relação a você No dia de hoje Tá bom? Mentaliza aí pessoal Vamos ver Pensamentos Sentimentos Sentimentos E atitudes Canal Enigma do Oriente Viva Santo Antônio Pensamentos Sentimentos E atitudes Traz a energia Dessa pessoa Para cá Vamos ver Lembrando Que a opção 2 Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com esse ser humano Tá pessoal Viva Santo Antônio Vamos ver Vamos ver O pensamento Dessa pessoa Em relação A você Sentimento E a atitude Qual atitude Essa pessoa Vai tomar Para você Que escolheu A opção 2 Você já teve Relacionamento Com essa pessoa Quais são Quais são os pensamentos Entende Entende A atitude É uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa Que eu posso Garantir Para você Que na linha De sentimentos Vai ter Uma grande Virada Se vocês Não estão Juntos Vocês vão Ficar juntos Por que? A conexão A conexão É sentir Que escolheram Esse montinho Aqui Vão receber Uma mensagem Dessa pessoa Vai ter Uma aproximação Por que? Na linha De sentimentos Essa pessoa Quer você Na vida dela Novamente Porque você Não sai Dos pensamentos Aqui Existe Muito Amor Pessoal Não é Brincadeira Existe Muito Amor A ficha Caiu E essa pessoa Não tem Mais tempo A perder E ela Tem como Entendimento Voltar Para a sua Vida Porque ela Acredita Muito Que você Também Vai Querer Isso A atitude O que ela Vai fazer Olha o que Eu estou Falando aqui Vai tomar Iniciativa Para se Reaproximar De você Para que Vocês Possam Ter uma Reconciliação E ter um Novo Caminho A seguir Por que Porque aqui Existe Amor Dez 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 De pausa Essa carta Fala de que Se a pessoa Quer mudar Essa situação Porque ela Está carregando O mundo Nas costas Longe de você E ela Entende Que você É o caminho Ela quer Um compromisso Com você Por que Dois De copas Fala de que Relacionamento Ela quer Uma Reconciliação Ela quer Um compromisso Com você Ela quer Deixar Esse amor Fluir Por que Ela entende Que vocês Estão No caminho Do outro E essa Relação É mais Do que Desejo Dessa Pessoa Do universo E seu Para estarem Juntos Você sente Falta Dessa Pessoa Assim como Ela sente Falta De você Veja ela Querendo Uma harmonia Nessa Relação Querendo Um novo Início Tem muito Tesão Tem muito Desejo E ela entende Que você É o amor Verdadeiro Para a vida Dela Tá bom Olha Essa pessoa Aqui Gente Para a maioria Das energias Por mais Que você Não acredite Você possa Estar desanimado Ou desanimado Essa pessoa Aqui volta Para a sua vida Ela pode estar Com quem for Aonde for Ela volta Ela volta Para a sua vida Porque hoje Ela vibra Por você Um amor E uma certeza Que ela não Vibrava antes Tá Vejo essa pessoa Aqui Com muita Certeza Do que ela Deseja E hoje Posso garantir Para você O que essa Pessoa Deseja É ter você Na vida dela Novamente Tá E vejo ela Movendo o mundo Para que isso Se concretize Essa pessoa Tem amor Por você Tem desejo E por você Ela vai lutar Viva Santo Antônio Pessoal Para quem escolheu A opção De Santo Antônio Essa foi a opção Dois Lembrando Deixe o seu nome Nos comentários Aí Tá Para você participar Da corrente De oração De Santo Antônio Onde você vai botar O seu desejo Vai botar As suas vontades O nome das pessoas Que você gosta O nome das pessoas Que você quer bem Tá bom pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Se você achou Que essa tiragem Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Jogamos Buzos Tarô E também Baralho Cigano Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Gratidão Vocês que fazem Do nosso canal Esse grande sucesso Vamos para a opção Número 2 Número 3 Desculpa A opção da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Tá pessoal Para você Que nunca teve Relacionamento Com essa pessoa Você vai pensar Nela agora Você vai trazer Energia dela Para cá Canaliza a energia Dessa pessoa É uma amizade Nova Uma amizade Antiga Alguém novo Que está na sua vida Vamos ver Quais são os pensamentos Os sentimentos E a atitude Dessa pessoa Hoje Em relação a você Tá bom Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Viva Nossa Senhora Aparecida Coloque seu nome Nos comentários Aí Tá Para a corrente De oração Da Nossa Senhora Aparecida Quem ama Nossa Senhora Coloque amém Nos comentários Aí pessoal Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Obrigado A todo mundo Que está se inscrevendo No canal Todo mundo Que está deixando Seu like Aí Tá Gratidão Pessoal Isso é uma troca De energia Muito legal Você ajuda o canal E você também É ajudado O like Para a gente É importante Porque o YouTube Entende que você Está gostando Do conteúdo Do canal O pensamento Dessa pessoa Por você O sentimento E a atitude Vamos ver Qual é a atitude Que essa pessoa Vai tomar Em relação a você Pensamentos Sentimentos E atitude Para você Que escolheu A opção 3 A opção Da Nossa Senhora Aparecida Qual o pensamento Dessa pessoa Que você está Conhecendo Ou dessa pessoa Que você já conhece E vocês estão Mais íntimos agora O pensamento Dessa pessoa Aqui pessoal É tomar Atitude Em relação a você Eu vejo aqui Uma vontade De ter um início Com você Eu vejo essa pessoa Mais certa Do que ela quer Com mais desejo Eu vejo Essa pessoa Vibrando aqui Uma energia De ter você Na vida dela Essa pessoa Aqui hoje Você e ela Tem uma conexão De pensamentos Muito forte Eu vejo Essa pessoa Querendo ter Uma conversa Com você Onde essa Conversa Ela vai demonstrar A ambição Dela Vai demonstrar O desejo Dela Vai demonstrar Que ela É uma pessoa Transparente Que ela É uma pessoa Que sabe O que quer E uma das coisas Que ela quer Na vida dela É você E você vai ficar Muito ciente E muito feliz Do que essa pessoa Vai te falar Nessa conversa Eu vejo aqui Essa pessoa Desculpa pessoal Eu vejo aqui Essa pessoa Apaixonada Querendo demonstrar O que ela sente Deixando Essa situação De vocês Evoluir Com muita rapidez Essa pessoa Vai trazer Uma transformação Na sua vida Onde esse amor Vai florescer Vocês vão ter Início de um relacionamento Com caminhos Maravilhosos Com realizações Maravilhosas Por quê Essa pessoa Está vindo Na sua vida Realmente Para te dar Uma direção Para você Realmente Fazer parte Da vida dela E vocês Poderem conquistar Todos os objetivos De vocês juntos Na linha de pensamentos Está muito claro Para essa pessoa A sua importância Essa pessoa Vai lutar por você Porque entende Que você é uma pessoa Para se viver A vida ao lado Qual o sentimento Dessa pessoa Por você Hoje Hoje Essa pessoa Quando pensa em você Ela vibra Com medo De te perder Porque você É tudo Que ela sempre quis Então Esse medo É porque É o medo Que vai fazer Ela agir Com mais rapidez Por quê Eu vejo vocês Na linha de sentimento Aqui Essa pessoa Realmente É Encantada Com você Querendo você Porque essa pessoa Sente várias coisas Por você Paixão Amor Desejo E isso assusta Muito essa pessoa Por quê Porque essa pessoa Nunca teve isso E você Completamente Você completa Essa pessoa Com uma energia De sucesso A vibração Que vocês Têm Com outra É muito forte Por isso Que eu sei Que vai vir Momentos felizes E ela sabe Também isso O que as cartas Estão dizendo Aqui Gente Você e essa pessoa Vão ter um relacionamento Na linha de sentimento Essa pessoa Não tem dúvida Que você é a pessoa Que vai trazer amor Para ela Tá bom E vejo vocês Cada vez mais Unidos Tá bom Eu vejo aqui A atitude Essa pessoa Tomando a atitude Sim Demonstrando O que ela quer Falando para você O que ela quer E com isso Vocês vivenciando Esse amor Desejo Vocês iniciando Um relacionamento Essa pessoa Vai se declarar Para você Não demora Eu vejo vocês Assumindo um relacionamento Com muita rapidez É um relacionamento Que realmente Vai fazer a diferença Tanto para você Quanto para ela Essa oportunidade Vai trazer para vocês Muita paixão Muito amor Tá E vai realmente Eliminar a dúvida Que você Essa pessoa tem De achar Que não poderia Ser feliz Ou que nunca Seria feliz A felicidade Chegou na sua vida E essa pessoa Vai te dar Essa felicidade Deixe o seu nome Na corrente de orações Para Nossa Senhora Aparecida Deixe o nome Das pessoas Que você gosta Deixe o nome Das pessoas Que você gosta Coloque os seus propósitos Coloque os seus objetivos E viva Nossa Senhora Aparecida Se essa tiragem Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp Está aí no vídeo É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Você está No canal Enigma do Oriente Tá bom Pessoal Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Tá bom Opção 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Está conhecendo Vamos saber Quais são os pensamentos Dessa pessoa Os sentimentos E a atitude dela Em relação a você Mentaliza essa pessoa Pensa nela Foca nela E vamos descobrir Minha garganta Foi embora São muita gente Muita gente Para atender Mas graças a Deus É importante Que eu estou conseguindo Ajudar muitas pessoas Quem nunca fez A consulta completa Faça a consulta Que você vai gostar É uma consulta Diferenciada Quem faz a consulta Sem palavras Para você Do número 4 Que também é a minha opção A opção Do São Sebastião Vamos ver aqui Pessoal Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Essa pessoa aqui Que você trouxe Para a mesa de jogo Uma pessoa que hoje Os pensamentos Em relação a você São pensamentos equilibrados São pensamentos Com responsabilidade Vocês têm uma ligação Kármica Essa pessoa É uma pessoa Muito honesta com você É uma pessoa Que hoje Você representa Para ela Uma energia De sorte Uma energia De realização No amor Uma nova oportunidade Onde eu vejo Um relacionamento Sério acontecendo Entre vocês Aqui você vai ter Um relacionamento Com essa pessoa E ela já sabe disso Ela pensa nisso Com bastante força E ela entende Que está no caminho certo Para realizar Isso que ela tanto quer Que é o relacionamento Com você Eita Veja essa pessoa Aqui trabalhando duro Colocando os planos Em prática Para vivenciar Esse amor Com você Sentimentos O que ela sente Por você Um sentimento Grande Gente Muito amor Muita admiração E é um sentimento Verdadeiro Ela só não fala Tá Essa pessoa aqui E você Vão construir Uma história Tem muito desejo Aqui Vem uma mudança Maravilhosa Essa pessoa Está vindo na sua vida Através da espiritualidade Para trazer uma mudança Para você E vocês vão ter Um relacionamento Dona de Copas Fala de amor Fala de compromisso E amor verdadeiro Você e essa pessoa Vão ter um amor verdadeiro Vocês vão ter um compromisso Na linha de sentimento Você completa essa pessoa Tá gente Essa pessoa está Apaixonada por você Essa pessoa tem amor por você E aqui a tendência São vocês se envolverem Cada vez mais Com esse ser amado O que ela vai fazer Veja essa pessoa aqui Buscando um equilíbrio Criando possibilidade Para vocês terem Um relacionamento A carta do mundo Fala De final feliz Entre você e essa pessoa De sucesso Plenitude É uma oportunidade Que você não deve desperdiçar É um amor Que você tanto queria Três de Copas Fala de sucesso Conheço, celebrações Comemorações E casamento Exatamente isso Essa pessoa vem Para você casar com ela Morar com ela Noivar Para você ser feliz O que São Sebastião Fala para você aqui É o seguinte Chegou o seu momento De ser feliz Chegou o seu momento De ter a pessoa Que você sempre quis Na sua vida Por quê? Porque a espiritualidade Entende que você merece amor Que você merece ser amada Ou ser amado Tá bom? E você assim será Tá? Você pode tudo Que você manifestar E aqui A espiritualidade Trouxe esse recado Para você Que escolheu a opção Número 4 Que essa pessoa Vai ser O grande amor Da sua vida A pessoa Que a espiritualidade Mandou Para te fazer feliz Por quê? É merecimento seu Ninguém pode Atrapalhar Os seus planos A não ser você mesmo Então Vibre positividade Vibre honestidade Acredite no seu potencial Essa pessoa Está no seu caminho Tá? Você tem uma ligação espiritual Com ela E a felicidade Está nas suas mãos Você que vai escolher Se você vai agarrar Tá? Ou se você vai deixar solto Essa felicidade Essa pessoa aqui Tá? Está nos seus caminhos Para te fazer feliz Deixe o seu nome Para a corrente de orações Do Pai Oxóssi Coloque o nome das pessoas Que você gosta Você está no canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E vem ser feliz Com o canal da Coruja E vem ser feliz Obrigado.